E na serra, o motorista foi morto com vários tiros dentro de casa. Testemunhas contaram que os criminosos chegaram de surpresa quando o homem estava sozinho na residência. O motorista Arley Aparecido Calixto, de 37 anos, foi assassinado. Ele estava em casa, sozinho, quando o crime aconteceu. Arley foi morto com vários tiros pelo corpo. A família, as duas filhas, a enteada e a mulher, não estavam na residência. Foram dormir na casa da sogra dele, depois que o casal teve uma discussão. Arley foi morto lá dentro da casa pelos atiradores que já chegaram aqui de surpresa, e metendo o pé na porta e entrando violentamente. O motivo do crime, bem ainda, vai ser investigado. Arley era trabalhador, trabalhava como motorista no material de construção, mas também era usuário de drogas. E de acordo com a mulher, ela também enfrentava com ele muitos problemas. Eram agressões físicas, agressões verbais. E nos últimos tempos, a mulher tinha até uma desconfiança dele com a enteada, a filha dela, de 15 anos de idade. Isso porque o comportamento dele para essa menina estava mudando, inclusive o olhar para ela. A mulher conta que começou a desconfiar das atitudes do companheiro. Como se fosse um desejo mesmo, de ter ela. Mas eu sou assim, a mãe que fica ali no pé, entendeu? Não dei chance, graças a Deus. Mas desconfiava? Desconfiava, mas não assim, não saia de pé a dez nem um minuto. Temendo que algo acontecesse com ela, a diarista passou a dormir com as filhas. Uma de três, nove e a mais velha, de 15 anos. Enteada de Arley, na casa da mãe. Atitude que a diarista tomava sempre que eles brigavam. Pois tinha medo de virar estatística, como as várias mulheres mortas por seus companheiros. Não podia ficar, porque a gente hoje está vendo casos na televisão que eu tenho trauma. Quem tiver alguma informação para ajudar no trabalho da polícia, ligue para o Disque Denúncia 181. Não podia ficar, porque a gente hoje está vendo casos na televisão que eu tenho trauma. Não podia ficar, porque a gente hoje está vendo casos na televisão que eu tenho trauma.